MÚSICA PORRA, PORRA incentive PORRA DEBIN PORRA 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 BORRA BORRA PORRA 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 Gabriel! Bolão, Gabriel! Gabriel, não para não, Gabriel. Se atras, Gabriel. Agora, agora, dá gol! Dá gol! Boa, boa lá! Boa, Gabriel! Boa! Boa! Boa, caramba! Boa! Boa, Gabriel! Boa! 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 Ei! Boa! Boa, Gabriel! Eu vou ter que ir no sindicato As condições de trabalho estão horríveis Não, não, estou brincando Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Oh, Quilinho, Quilinho, o que foi aquilo ali? Eu falei para você, o cara vai bater com o pé dentro do... Nossa, caralho, caralho Volta, 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 porra Boa, Paulo Não, você quer pedir falta? Boa, Paulo De novo, Paulo, de novo, de novo Vai, meu palco! Eu vou fazer o gol! Tira isso de ganhar da cabeça! Vou meter gol, caralho! Isso! Só tá só! Do Robinho! No 1, 1... Boa! Boa, gente! Boa! Bora, velho! Bora! Vai! Rony, para na frente! Ele vai cortar pra bater, porra! Boa! 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 Boa, caralho! Boa, caralho! Boa! Agora é sério, nós tá ganhando, mas tá errando gol demais!